Tu batilha, réu de mal, você ama A voz pra sangue, a gente chama Você ama Oh, fica boba, me desculpa se te magoei Você é a mulher que sempre sonhei Isso é o grito das mulheres solteiras Oh, festa do amor E tá ficando bom Assim Sim E quando o pux eu vou me amar E na esquina de um bar Uma noite eu fui a minha praça Olha, peguei na sua mão E vamos pra ficar Como dois passarinhos e uns pra voar Colocar a bola secar O reto bateu a reinação A voz pra sangue, a gente chama Você ama Oh, fica boba, me desculpa se te magoei Você é a mulher que sempre sonhei Olha, que sempre sonhei